E aí, vitaminados! Aqui é a Nana! E aqui é o Alana! Seja bem-vindo pra mais um vídeo de... Estamos! Caio! Exato, galera. E hoje eu sou o leão e a Nana é? Eu sou um... tóxico. Ai, meu Deus, quase caí. Eu também. Eu andei na bordinha ali, meu... Corre, corre, corre. Ai. Ai, motizinho, então. Vou mandar também. Ai! Não! Não! Vambora. Meu Deus do céu, eu tô presa nas bolas de neve. Me capotou, vou chegar em primeiro, porque eu sou o leãozão. Ele é o leãozão, então. É, quem é o gatão? Quem é o gatão? Leãozão, cheguei em primeiro. Não, não caí. Qualificado. Gente do céu, eu não consigo andar, velho. Eu fiquei presa na parede. Nem tem parede, eu fiquei presa. Tá. Vamos. Dá tempo ainda, tem bastante vaga. Vai, você joga, minha filha. Ó, quando você cair, você pula de novo o espaço. Você pega um pulso. Eu achei que ele ficando assim, ó. Ele ficava assim forever. Você achou errado, queridinha. Eu achou errado. Tá lá. Tá. Os dois. O praiano aqui, ó. Se lascou. É, acabou. Classificados. Procurem o leão, galera. Procurem o leãozão. Olha o leãozão. Olha o leãozão. Olha o leãozão. É. A seguir o quê? Hum. O que vai ser a seguir? O laser. O laser? O laser. O laser. Ou aquele de passarela lá. O laser. Passarela lá. Viu? Não. Foi ele mesmo. Que é no climbi? Eu já joguei esse? Já. Já joguei, então. É aquele que tem as bolas. É tipo o rei da montanha. Hum. Adoro. Ah, beleza. Isso aqui. Nossa, mas tomei uma bolichada na cabeça. Ai, 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 ai. Tá. Tô indo pelos cantinhos. Cantinho é perfeito, meu. Ah. Eu fui afundada no chão, mas eu tô viva. Intacto. Nossa, o carinha ali tomou uma bola de boliche na cabeça também que ele... Tá. Tô chegando. Ou não. Eu só quero me qualificar. Não importa como. Ai, toma a bolada. A bola. Sai, bola. Beleza. Aê, tô chegando. Ai, deixa a vaguinha pra mim. Deixa a vaguinha pra mim. Classifiquei. Classifiquei. Sétimo. Sétimo. Ok, aí, ó. O último ali vai ser o... Acabou. É ele mesmo, o player. A galera aqui tá competindo, hein? Tá até o Hulk ali, ó. Foi embora o Hulk. Foi simbora. O J.D. O J.D. O J.D. Ainda tá em... Cheio de... Eu gosto muito do laser. Ainda mais na final. É muito bom. É. Verdade. Porque o laser vai ficando... É. Tô bugando. Nada além do que a gente já sabe, né? Nada do que a gente já não conheça. Exatamente. Am. Am. Tá. Vamos lá. Vamos. Ui. Ah, beleza. E eu, pelos meus cálculos aqui, isso sempre dava certo o que eu fazia, mas hoje não deu. Eu acho que eu vou ganhar. Vai lá, então. Porque eu não vou ganhar, não. Tá. Nossa, eu tô... Nossa. Imbatível, mano. Ai. Acho que eu vou ganhar. Com certeza. Não tô vendo ninguém. Vai lá. Boa sorte. Ganha. Ganha. Ganha porque eu bati. Eu tô... Não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não tô jogando bem. Não tô jogando bem. Eu tô bugando. Ai. Eu bati. Ai. Vai lá. Ganha. Ganha. De bater. Ganha. Ganha. Eu bati. Consegui. Ganhei. Tinha uma pessoa que tava na sua cola ali. Se você não fosse você... Pega a nóis. Segunda rodada da gameplay. Floor Flip. Flip's Claves. Esse eu não joguei, não. É, esse também não. Esse daqui eu não lembro, não. Vamos lá. Nossa. Pulei atrás, gente. Isso, galera. Pulei aí. Segura pra nóis aí, porque a Nana ficou com medo e eu já saí correndo. Não, eu tô aqui do outro lado. É mesmo? Então tem alguém com a sua skin igualzinha. Ui. Tá. Pra cá. Aí. GDzão. Chegando como em primeiro? Daquele jeito, meus amigos. Daquele jeito. Eu tô bem atrás de ti. Atrás de ti. Aqui, vai ter que levantar. Aí. Como que... Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vai ter que fazer o peso. Mano, mas como? Não dá. Aqui. Mano, não sobe. Nossa, até eu chegar em você pra expectar. Já cheguei. Cheguei, tô contigo. Tô vendo um tubarão bronzeado aqui. Tubarão bronzeado. Ah, tô vendo. Um tubarão bronzeado. Ah, eu quero mais skin de bichinho. Nossa. Nossa, bichinho. Não, nossa. O bom é que você conseguiu subir sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém. Mas é o Robin, né, meu querido? Ah, não. Você tem que ter ideia. Não. Ixi. Tubarão bronzeado se lascou. Acabou. Já era. Ih, uma vaga... Não, acabou. Já era. Foi certinho, pessoal. A Nana joga comigo há 100 anos e aí não entende ainda, né, galera? Hã? A caveira caiu. É. Muito leve. Olha lá, laser. Poxa vida, Estambul, guys. É que quer o laser. Eu quero. Manda pra ele, Estambul. É, na final, hein. Na final. Guarda na final. Hum. Então vamos lá, então. Tá. Marreta vai vir. Marreta vai lá. Ah. Estambul, tá bom. Acertou aí você. Acertou. First, quer ver? Aí. Mentira, vai não. Oh. Ai. Boa. Eu não sabia que tava pra passar no meio desse negócio. Eu achei que tinha que dar uma volta. Que nada. Achei errado. Nossa, fui tapeada esse tempo todo, meu. Primeirão de novo? Acho que sim, né? Sai fora. Tô na cola dele. Só esperando um vacilo, só. Se eu não ganho no final, pelo menos eu chego em primeiro e vou acumulando meus pontinhos. Vixe, o mago se lascou. É, então ficou preso ali. Ô, Jun Sung, hein. É que ele foi pro lado. Agora, pra onde Jun Sung foi, ninguém sabe. Mas a seguir teremos... O laser. Eu falei, gente. É, evite os lasers. Bom, na final eu acho muito legal porque fica muito hardware. Fica mesmo. E vamos lá. Se eu pedir, eu mando até sorrisinho. Obrigado, Jogo. Eu não tô conseguindo também. Eu também não. Aí. Vou falar high pra ver se alguém responde. Serviu? Serve. Ih, um já foi, hein. Início já tá começando a dar uma esquentadinha. Um já foi também. Mais um. Mais um. Tá. A grande batalha. Vai ficar nóis? Vai ficar nóis dois, eu acho. A grande batalha aqui, galera. Uma hora de gameplay de Samuel Guys. Uma hora de laser. Exato. Maluco. Tá. Tá. O outro não morreu ainda. Tudo bem, tudo bem. Tá firme e forte ali, ó. Mandei sorrisinho. Morreu. Tem só nós dois agora. E aí, Nani, Tio, o que você vai fazer? E aí? E aí, Nani, o que você vai fazer? Ela já tá suando e eu pode crer. Meu Deus do céu, quanto laser. Eu não sei pra onde eu vou. Ai! Que nervoso! É o GD, é o GD, é o GD, é o GD, é o GD. Dançando, GD, dançando. O Leon com a coroa, de verdade. Dançando, GD, dançando. Terceira e última rodada de gameplay. É. Começando com o Floor Flip. A gente sabe que com o Floor Flip, a gente depois finaliza com laser, né? É verdade. Ih! Quem será que vai desempatar agora, hein? Que a gente tá empatado, você provavelmente. Eu acho que o rei aqui, né? É. Eu não sou o leão à toa. Eu não sou o leão. Tá se jogando, gente. Tá se jogando. Isso aqui, né? Ui, vai girar. Ai, que agonia. Nossa, você não sabe como que eu tive um tremelique agora. Ah, sei. Não, sabe? Ah! Ai, continua aí. Fui. Mas agora me lasca aí, porque eu vou ter que subir esse negócio. Ah, me ferrei de novo. Quero ver se eu subi sozinha. Subi. Ih, o cara caiu sozinho. Cheguei. Nossa, first. Cadê tu? Deixa eu ver. Achei. Você levanta aqui, ó. Ó, jantarão. Ih, boa, mas não. Manda um sorrisinho e entra. Chissa. Ixi, tem um pinguim ali, paradão. Meu, pular de barriga nesse jogo só em lugares específicos, porque se você pula de barriga, você continua de barriga no spawn e vai indo. Você vai até o além. Olha lá, nossa senhora. Ixi. Ó, a multidão aqui pra subir. Meu Deus. Nossa. Dá pra subir na cabeça de alguém? Se não, dava pra fazer montinho, né? Não dá. Não? Não tem essa aqui, né? Ixi. Já era. 14, 15. Quem que vai ganhar ali? Nossa, o tanto de... Tudo roupinha de... De ladrão. Todo presidiário jogando os farolgais. Aí ficou o vermelho e passou. Os outros preto e branco foram embora. Olha o belo dourado. Vamos lá. Opa. Opa. Rocket? Rocket. Capturar a bandeira? É, não conheço não, galera. É no time? Falgais. Você tá no meu time? Não. Não sei. Não tá. Que legal. Pra atirar é com espaço. Poxa, eu odeio quando a gente vai no time inimigo. Eu não gosto não. Ai. Ai, meu Deus. Toma nos dois. Ah, tá. Entendi. Não. Não, eu tô aqui errado. Os caras aqui, meu. Nossa, tem muita gente aqui. Tá o time todo aqui de vocês. Ah, não. O cara entrou na minha frente. Aê, vou dominar esse aqui. Mó legal. Se você... Atingir seu amigo, você pode tomar dano também. Ah. Nossa. Ai, sai daí. Não, a gente é do mesmo time. Ah. Ai. 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 Eu adorei esse modo. Nossa, é muito bom. Muito legal. Vai pra lá. Toma. O cara se estourou. Nossa, eu expulsei dois aqui. Nossa, é muito legal. Nossa, eu gostei demais. De verdade. É muito legal. Ai, moço. Ai. Ai, caramba. Ai, eu adorei. Vamos, time. Vamos, 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 time. Tá, eu vou pra lá. Vou pro outro lado. Ai. Sai. Ai. Sai daí. Nossa. Ai. Nossa, uma pessoa do meu time entrou na frente do meu tiro. É, aconteceu comigo também. Cinco. Dá tempo ainda, hein. Ai, meu Deus do céu. Tomei um combo. Salve essa bandeira. Ai. Não. Tá, não dá pra pular pra tentar salvar. Aí, empatamos. Vai dar tudo certo? Prolongamento. Vocês ganharam, porque virou na última. Nossa. Nossa, que frenético que foi isso. Eu gostei desse modo, eu adorei. Eu gostei, cara. No último segundo. Nossa. No último segundo mesmo. Prorrogamento. Eliminado. Uia. Ah, não. Isso daqui eu já tinha visto. Eu não. Não, não tinha visto, não. Ah. Não tinha visto, não. Cadê tu? Aqui. Nossa, vários modosinhos diferenciados, galera. Que bonito. Eita, tem gravidade. Tem. Dá pra se jogar? Uai. Dá pra se jogar, mas... Nossa, é arriscada, hein? Bora. Ah, não. Vixe, ele... Aí. Ih, que legal. Ah, velho. Eu não vou conseguir. Eu não conheci esse mapa. Nossa, é muito legal esse mapa. Eu gostei. Ai, caramba. Mas a gravidade atrapalha muito, né? Atrapalha. Eu vou pela... Eu tenho que pegar um atalho, senão eu não ganho. Ui. Meu Deus do céu. Não ganho, galera. Então, assim, não vai ter desempate. Não vai ter. Vai ficar empatado. Mas tá tudo certo. O importante é isso. É que, tipo assim, eu não conheci o mapa. Aí dá esse... Nossa, mas eu gostei do mapa. Ele é muito legal. Muito difícil. Ele é difícil, mas é muito legal. Primeira vez jogando é muito difícil. Mas tá bom. Sim. O Redwiz is my best foes ganhou o jogo, ó. Redwiz. Redwiz. Redwig. 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 Dança. 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 Então é isso, galera. Muito obrigado, pessoal. que assistiu mais um episódio de Estambulguys. Clipando no like. Você é, Jojo. Se inscreveu. É, Jojo. Ativa o sininho. É, Jojo. Até o próximo. Um abraço e... Falou.